Salve galera, beleza? Hawking Giminari, estamos aqui para mais um capítulo da nossa série do Zero ao Tec. Galera, no capítulo hoje eu vou fazer a caverna do Cleaver, que é a caverna, se eu não me engano, em português, da Matilha. Tem muita gente que entra por outro local, que entra ali pela Ilha dos Carnívoros, que fica aqui, desculpa, entra pela Ilha de Pedra, tem uma caverninha mais ou menos aqui, e ela é conectada com essa caverna que eu tô entrando. Mas ela tem essa entrada aqui também, mais ou menos 68 ou 55, então, eu vou mostrar aqui, vamos fazer ela por essa entrada, tá? Tem gente que não sabe que tem essa e é muito mais difícil fazer pela outra, que você tem que mergulhar, e no final você acaba no mesmo lugar. E mergulhando, cara, é bem complicado de fazer essa caverna. Beleza, eu tentei vir curtir o Lacoleo, só que eu até comecei a gravação com ele, mas quando eu cheguei nessa parte ele não passou, galera, de jeito nenhum, cara. Ele não quis passar aqui. Terror Bird aí com uma bichinha mais pitutita aí, bem de boa de passar aqui. Olha, tem uns bichinhos aqui. Eita. E o pior é que eu esqueci de novo a poção, cara. É de boa. Com sorte, a gente consegue fazer de boa e eu tenho muita vida no personagem também. Caraca, sobe, Zorin level alto, velho. Deixa eu fazer esse esquema aqui. Eita, eita. Péssima ideia, péssima ideia. O Terror Bird aqui não, né? O Terror Bird aqui é o problema. 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 O Terror Bird vai conseguir dar raiva na gente muito fácil. O Terror Bird é bichão, hein? Olha aí. E eu acho que eu tô voltando. É melhor eu não fazer essas tramóias pra vocês verem como é que é o caminho. Ah, não, é o Terror Bird. Nossa, eu pulei o bagulho. Taca. Eu sinto 50 o bagulho. Meu mouse tá saindo da tela, cara. Não gosto em mim. Meu Deus, é muito bugado o Brigade aqui. Eu já tô... Caraca, eu sinto o Terror aqui, cara. É, galera. Ai, nossa, quase pegou. Deixa eu continuar a caverna aqui. Meu Deus, cara. Eu não posso perder minha armadura, cara. Eu não tô com poção depois pra aguentar o... Ué. Eu pensei que era aqui. Vamos fazer os passos. Ah, não é aqui, ó. Ó, dali a gente desce e vira aqui, tá? Beleza. Nossa, tinha 4 R2 Player. E uma era 150, velho. Bixinha, eu vi era apelão. Direita. Esse Terror Bird, ele chega muito rápido. Só que essa caverna é bem grande, tá? Mas esse Terror Bird é muito rápido, cara. Meu Deus. Acho que ele chega muito rápido no final da caverna, cara. Tá lembrando que por aqui tem uma rotagem aqui pra você chegar mais rápido. Como esses bichos aqui é rapidão, por favor, não me dê raiva. Tá, cadê a entradinha? Tinha uma entradinha. Eu acho que tem Piranha aqui nesse rio, velho. Coisa pior. Ele é mentira da cela. Ah, filho da mãe. Nossa, cadê o ruim, galera? Ele pegou na boca. Não tem um caçar com o gado. Beleza. Cadê o Terror Bird ali? Tem um Terror Bird. Tem que sair daí, cara. Tem que sair daqui. Pode até as meninas. Tem outro probleminha que eu não lembro como é que tira o Grapping Run. Acho que é assim, não. Eee, caramba. O Terror Bird tá matando tudo ali, velho. Mata esse aqui, derrubado. Descer, descer. Caraca, como é que é que tinha isso aqui mesmo? É, montei no bicho e parece que saiu. Caraca, tinha muito Sark ali dentro, velho. Que bom que eu trouxe três da Pinhook, se não eu tinha morrido agora. E agora? Será que ele passa aqui? Passa, beleza. Não era aqui, cara. Eu sei que tem uma entradinha aqui, galera. Que fica... Uma bordinha dessas. É por aqui onde você vem por dentro da água. Que isso não é interessante. Papagaia surtando ali. Beleza. Cortezinho. Ó. Dei um corte pro papagaia parar de surtar. Ele voltou na hora que eu voltei com o vídeo, né? Sacanagem, cara. Vai com o papagaia mesmo. Tendo fé, papagaia. Aqui em casa é complicado. Os vizinhos aqui... Vou usar um pouco de Karen aqui, porque o Terror Bird perdeu uma vida legal. Olha a minha vida também, por causa do frio. Ah, ali é a entrada ali, galera. Terror Bird, você vai ficar aqui um pouquinho sozinha. Essa aqui é a entrada, galera. Tomara que tenha tirado isso certo. Beleza. Hum, é o E que tira o gancho. Aqui, tem bicho aqui. Aí complicou, hein? Pronto, eu tinha que correr. Correria, correria. Pega, 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 pega. Peguei. Ai, ai, ai. Ah, raiva não, cara. Agora vai ter que ser na correria, galera. Que filho da mãe. Bora. Nossa, vai tirar muita vida isso daqui, cara. O frio mais a raiva. Eu acho que vai dar ruim, galera. Ver se eu consigo correr até o início da caverna ali, porque tá louco, cara. Nossa, eu tava escutando aqui a risada de alguém ali. Cara, pior que tem aquelas artes superior aqui. Como é que eu vou passar por elas? Aqui a caverna é bem parecida. Ah, velho. Essas artes superior aqui vai causar. Sai da frente, sai da frente, sai da frente. Vai, 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 vai. Eu vou morrer, bicho. Sai daí, artes superior. Obrigado. Não, 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 não. Sai, sai, sai. Não posso brigar com vocês. Vai, mais um pouquinho. A caverna é muito grande, cara. Ah. Beleza, galera. Volta aqui rapidão. Aqui é um lugar que dá pra chegar de boa, andando. Mas já volta aí. Aí, galera. Tô a pé aqui na caverna. Correndo ainda na loucura aqui. Tinha uma cama aqui perto que alguém colocou. Ah, e eu aproveitei ela pra vir aqui na caverna, cara. Só que aí não tem como pegar mais recursos na base, né? Ah, parei aqui. Pensei que eu tinha falado mais atrás ainda. Repolir minhas coisas aqui. Cuidado. Beleza. Dá pra pazinha aqui pro Terror Bird. Caraca, galera. Dei sorte que eu não achei nenhum bicho no caminho, que eu fui a pé. Tipo, foi longe, viu? Travessaria de hoje inteiro a pé. Eu ia ter Tilakoléo. Ou aquele Microraptor. Todos os bichos doidos lá. Foi bem tranquilo. Aí, galera. Caverna concluída. De novo, nosso amigo Terror Bird. Que eu tilakoléo aí. O bichinho é... Você viu que o bicho nasce cabeçudo, né? Então ele não consegue passar nos lugares, cara. Então é isso aí. Se curtiu, lembra de deixar aquele like. Compartilhar o vídeo. Se inscrever no canal, hein? Também passa no canal da galera que tá aí na descrição. Que também tá gravando aqui junto com a gente. É isso aí, galera. Valeu. Falou. Fui.